Em dezembro de 1972, o voo 401 da empresa americana Eastern Airlines, operado por uma aeronave modelo L-1011, o popular TriStar, caiu no estado da Flórida, matando 100 mil ocupantes. Meu nome é Marcelo e esse vídeo não será focado no acidente da aeronave, mas sim nas misteriosas aparições dos fantasmas de alguns dos tripulantes do voo 401 vistos em outros voos da companhia Eastern. Bob Loft, comandante da aeronave Don Whipple, o engenheiro de voo, foram 2 entre os 101 motos na queda do voo 401. Quando a aeronave estava se aproximando para o pouso que seria feito na Flórida, Loft notou que ao acionar os trens de pouso a luz indicadora do trem frontal não acendeu. Essa luz indica que o trem foi baixado. Preocupado, Don Whipple desceu ao porão da aeronave para checar por si próprio se o trem continuava mesmo recolhido. Investigações posteriores indicam que Loft teria, sem querer, desativado o piloto automático da aeronave, enquanto estava distraído com Ripo tentando solucionar o problema do trem de pouso, ocasionando um lento mergulho que seria fatal tanto para os dois como para outras 99 vítimas. No local dos destroços, algumas peças do tal estar assinantado foram recolhidas, e após um tempo reaproveitadas em modelos idênticos da companhia externa. Não se sabe se existe uma correlação, mas após essas peças serem colocadas em outras aeronaves, por mais de 20 vezes, especialmente nessas mesmas aeronaves, tanto tripulantes como passageiros teriam visto os fantasmas de Loft e Ripo. As aparições de Loft e Ripo eram invariavelmente descritas como sendo extremamente realistas. Elas não só foram relatadas por pessoas que os tinham conhecido, como também foram posteriormente identificados a partir de fotografias por pessoas que nunca os haviam visto. As estranhas aparições dos fantasmas do voo 401 viraram um assunto recorrente dos funcionários da Externa. Em 1974, John Fuller, autor do best-seller O Fantasma do Voo 401, levou a cabo uma investigação exaustiva sobre as aparições dos fantasmas com depoimentos de vários funcionários da companhia aérea. Muitos desses depoimentos foram extremamente convincentes, e são de pessoas que trabalhavam em cargos de grande responsabilidade, como pilotos, comissários de bordo e até mesmo o vice-presidente da Externa Airlines, que supostamente teria falado com o comandante achando que este era o responsável por o voo em que estava, e depois acabou o reconhecendo como falecido Loft. Algumas dessas aparições que foram relatadas são muito convincentes, porque têm várias testemunhas. Por exemplo, um comandante e dois comissários de bordo afirmam terem visto e falado com Loft antes de uma decolagem e ouviram desaparecer, algo que os deixou tão abalados que eles acharam por bem cancelar o voo. No outro voo, enquanto uma passageira estava questionando uma comissária de bordo sobre um homem calado, vestido com o uniforme da Externa e que estava sentado ao lado dela, este desapareceu bem na frente das duas e de vários outros passageiros, deixando a passageira histérica. Quando mostrado posteriormente um álbum de fotos com vários funcionários da Externa, a passageira reconheceu o homem que estava sentado ao seu lado como sendo Don Ripo. Outra aparição ocorreu quando uma das aeronaves que tinham sido equipadas com as peças recuperadas da aeronave acidentada estava se preparando para uma decolagem. O engenheiro de voo, quando foi a cabine de comando realizar uma expressão de pré-voo de rotina, encontrou Ripo que disse para ele, você não precisa se preocupar com o pré-voo, eu já fiz isso. Há também o relato de uma comissária que viu um homem com o uniforme de engenheiro de voo que parecia estar preocupado com o forno na cozinha da aeronave. Mais tarde ao comentar isso com o engenheiro de voo, este disse à comissária que não estava verificando forno algum e afirmou que não havia nenhum outro engenheiro a bordo. Posteriormente, a comissária também identificou o engenheiro como sendo Ripo. Ripo também foi visto no compartimento abaixo da cabine de comando por um engenheiro de voo, quando este havia descido ali para investigar o barulho de uma pancada que teria vindo de lá. Em outra ocasião, Faye Merriweiter, uma comissária de bordo, viu o rosto de Ripo olhando para ela de um forno na cozinha de outro traistar. Em choque, ela foi chamar dois colegas, um dos quais era um engenheiro de voo também amigo de Ripo. e que o reconheceu instantaneamente. Todos os três ouviram Ripo dar este aviso, cuidado com o fogo nesta aeronave. Mais tarde, esta aeronave teve sérios problemas com seus motores e a última etapa do seu voo foi cancelada. É interessante notar que alguns dos equipamentos da cozinha deste traistar haviam sido recuperados dos destroços do voo 401. Um dos vice-presidentes da Eastern Airlines, quando estava embarcado também no traistar, viu um comandante uniformizado sentado na primeira classe, e de repente ele o reconheceu como sendo o comandante Bob Loft, e nesse momento ele desapareceu. Outro incidente ocorreu quando Ripo apareceu ao comandante e lhe disse, nunca haverá outro acidente, nós não vamos deixar isso acontecer. Infelizmente, mais investigações sobre esses incidentes paranormais foram muito prejudicados pela companhia aérea e se recusou a cooperar com os investigadores. Caso tenha gostado do vídeo, me ajude na divulgação dele, não se esqueça de clicar no joinha e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Deixe também suas opiniões nos comentários e se inscreva também no canal. Até o próximo vídeo e muito obrigado.